Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max e corre que tem muito jogo grátis pra você aí do Playstation 4, Playstation 5 e PC. Tem jogos grátis aí por tempo limitado, jogos grátis pra sempre e jogos grátis por bug que a Playstation não corrigiu. Além do mais, vou falar também de promoção para todo mundo aí, jogos com desconto. Então se você for novo no nosso canal, já participe se inscrevendo no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos e deixe claro o seu excelente gostei que nos ajuda demais. Sextou, sem mais delongas, bora pro vídeo. E bom galera, começando aqui no site da Playstation Blog, tem notícia aqui, certo? Conheça jogos mais baixados da Playstation Store em agosto. Então vocês podem clicar aqui, caso você tenha curiosidade de saber quais dos jogos foram mais baixados no mês de agosto, é só vir acessar o link. E também tem aqui uma notícia muito boa, Tennis Warcourt, o primeiro jogo de tênis para VPS VR 2, chega em 20 de outubro. Então se você quiser saber mais referente a esse novo jogo, se você tem um PS VR, ou caso você não tenha, mas tem curiosidade de saber como tá funcionando essa tecnologia, é só acessar aqui o link. E passando agora pra galera do PC, descontos de jogos, ó. Castervania Lords of Shadow 2, R$11,99, ótimo preço. Outro jogo grátis é o Silent Hill Homecoming, está barato, R$3,49 aqui no site da Nuvem. Continuando aqui no site da Nuvem, Mortal Kombat 11, por R$22,99. Tem o jogo Grease, também muito barato aqui na Nuvem, R$8,27. Outro jogo é o Tom Class Rebum 6 Seagas Thunder Edition, por R$23,99. Mais um jogo barato é o White Dogs 2, por R$22,49. Tem o Fear aqui, Ultimate Shorter Edition, por R$1,69. Eu lembro que eu peguei esse jogo por menos de R$1 na promoção, e tá ainda valendo a pena, porque esse preço aqui, mano, é preço de banana, na moral, velho. Outro jogão barato, agora passando pra GOG.com, é o jogo Hellblade, mano. Por R$8,39, sensacional esse jogo, vale muito a pena. Passando agora pra Gamesgate aqui, ó. Mano, vou dar uma dica pra vocês. Marvel Avengers, ele vai parar de ser comercializado em sites. Ele não vai ser mais vendido aí, digitalmente, você não vai encontrar mais em site nenhum. E ele tá custando a preço de banana por R$17,08. Essa promoção termina em dois dias. Depois ele vai voltar pro preço de mais de R$100. Então você que tem um PC, amiguinho, faz aí o pagamento. Pega esse jogo, porque ele vai parar de ser comercializado, como eu falei. E você não vai ter a chance mais, de repente, nem de jogar esse jogo. Só quem tem que vai permanecer com o game. Outro jogo é o Rise of the Tomb Raiden. Tem 20 anos, é isso, celebração de 20 anos, por R$14,45 aqui também na Gamesgate. E passando pra Hobbit Cash, tem o jogo Darksiders Genes, por R$14,50. Também tá um ótimo preço. Agora passando pra galera do Playstation, Daylight aqui, ó. Edição aprimorada, por R$23,99. Outro jogo é o Farquaz 5, por R$29,83. Tomb Raider, em Definitive Edition, por R$24,87. Rise of the Tomb Raider, já aqui no Playstation, ele tá custando R$29,99. Muito bom também, pra quem é dono de Playstation, vale a pena. Way Out, joguinho sensacional, da mesma empresa, do It Takes Two, por R$29,90. Ótimo preço. Tenho certeza que você vai curtir a mecânica do jogo, bem inovadora. Achei sensacional esse game, então vale a pena. Falando agora de jogos grátis pra sempre, aqui na Epic Games, já tá disponível, ó. Spiel Drifter. O jogo está disponível aqui, galera, pra você resgatar até dia 14 de setembro, a próxima quinta-feira, horário de meio-dia. Ainda não tá disponível, não divulgaram ainda o próximo jogo que ficará no lugar. Mas assim que eles liberarem, eu trago aqui pra vocês. Mas um jogo lançado aí, ó, recentemente, agora na Steam, é o Sinside. Sinside, mano, joguinho muito pesado, ó. Robôs, ação, aventura, gratuito pra jogar 3D. Gráfico sensacional esse jogo, hein, mano. Eu tô pensando em baixar esse game pra ver qual é que é. Eu gostei aqui da gameplay, vendo no trailer, na apresentação, como vocês estão assistindo aqui junto comigo. Muito interessante, hein, mano, esse joguinho aqui. E passando aqui pra GOG.com, tem esse jogo aqui, ó. Rekin, Anjo Vingador, tá grátis, certo? Por tempo limitado, você resgatando é seu pra sempre. Então aproveita, não deixe de pegar. Passando aqui pra galera do Playstation de novo, tem jogo grátis aqui, ó. LEGO 2K Drive para PS4. Avaliação gratuita, tá? Tem gente dizendo que essa avaliação vai terminar dia 11. Eu nem sabia quando terminava essa avaliação. Pra mim, essa avaliação permaneceria sempre, né, avaliação. Porém, tem gente dizendo aí que vai até dia 11 essa avaliação. Como você... Aí tem o Playstation, mano, aproveita, verifica aí se você vai gostar. Porque o jogo, como vocês estão vendo, tá absurdo o preço. Mais de 200 reais, não tem como, né? Então vê aí se você curte e aproveita. Outro jogo aqui grátis, que foi lançado agora recentemente, a nova versão, é o E-Futebol 2024. Gratuito, free to play pra todos. Joguinho de futebol aí, concorrente do FIFA. Eu vou baixar aqui porque, na moral, mano, o jogo de futebol ficou saturado, né? Todo ano eles repetem a mesma fórmula. Nada muda, nada melhora praticamente a mesma coisa. Então vamos torcer aí que esse E-Futebol seja melhor do que os anteriores. E eu vou ver se eu jogo ele aí no game. Joguinho por bug que ainda continua funcionando e a Playstation não corrigiu. Você pegou o seu Playstation agora, amiguinho? Quer pegar um jogo pra sempre? Assinou o serviço da Playstation Plus Extra? E quer desvincular o jogo da assinatura? Life Strange 2, episódio 1. Você vai baixar ele, excluir e baixar do serviço da Extra ali o jogo. Desvinculando a assinatura, vai ficar seu pra sempre. Assim que terminar a sua assinatura, o jogo ainda irá continuar funcionando pra você. Então faça esse bug que eles não corrigiram, hein? Então não perca. Outro jogo é o Far Cry 6 Free Trial. Tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer esse bug. É um bug um pouquinho mais complexo. Mas se você assistiu o vídeo, eu tenho certeza que vocês não vão errar. Então assista meu vídeo que eu ensino o tutorial passo a passo de como você jogar esse jogo até zerar, conquistar troféu e ficar com ele pra sempre. Agora falando de jogos grátis pra sempre, Free to Play que eu jogo e tem muita gente que me pergunta Pô Max, como eu passo pra jogar com você alguns jogos? Que jogo você gosta de jogar? Bom, vou estar falando pra vocês de dois jogos aqui. Realme Royale Report é um deles. É um dos jogos que eu mais jogo, que eu mais tenho horas, que eu mais passo tempo. Então você que é inscrito do canal, quer jogar comigo, pô, quer me chamar pra jogar me chama aí no Realme Royale, certo? Me chama aí no Playstation, passa sua ideia, eu te adiciono aí no jogo e a gente pode estar jogando. É um Battle Royale, tipo Fortnite, que é de graça pra sempre. Eu tenho muitas horas, me divirto muito. É uma mecânica diferente do Fortnite e eu acho sensacional esse game. Ele teve melhorias, teve bastante update, mudaram o mapa, mudaram um monte de coisa nesse jogo. Eles repizeram praticamente totalmente o jogo. Então vale a pena aí vocês darem uma chance. Outro jogo também que eu curto bastante, apesar que eu não tenho jogado tanto quanto o Realme, mas eu gosto bastante dele, da mesma empresa do Realme, a Haro S, produziu também aqui o Paladins, que veio antes do Realme. É um jogo PvP na pegada do Overwatch. Então joguinho bacana também, quem quiser, tiver interesse aqui, pode vir baixar, certo? Eu jogo esse jogo desde o lançamento, lá em 2017, desde quando lançou. Então eu tô jogando sempre esse jogo, desde a beta, né? Então um joguinho bacana, PvP. Se você também gosta de jogar jogo, esse jogo, quer me chamar aí pra jogar comigo. Então é só baixar esses dois jogos aí, que a gente vai se divertir bastante. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo do começo ao fim. Se você for novo em nosso canal e curtiu o conteúdo, não saia antes de se inscrever no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. E deixe claro o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. E recomendo vocês assistirem o nosso outro vídeo, que vai estar aparecendo no card aqui ao lado. É isso aí, só lá conferir que vocês vão gostar. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Valeu e fui!